Para conceber a nova Pial Plus, demos especial atenção ao mercado para o qual o produto está destinado. O objetivo era de adaptar o design para seduzir os clientes e fazer deste novo produto um verdadeiro sucesso. Depois de observar as tendências no Brasil, fiz propostas de design que testamos no mercado com pesquisas de campo. Passei várias semanas no Brasil com as equipes locais visitando clientes, lojas, distribuidores e arquitetos. As informações que conseguimos foram muito ricas e nos ajudaram a perfeccionar o design que estamos propondo hoje. O design da nova Pial Plus oferece linhas atuais, resultado do que observamos no mercado, mas sem esquecer o legado da primeira versão do produto. Uma das peculiaridades desse novo design são as bandas finas que integram o nome da marca, Legrão. Temos um contraste muito interessante entre o acabamento fosco da placa e o acabamento brilhante de todos os detalhes estilísticos. Esse contraste destaca a área de interação de produto com o usuário. A outra peculiaridade é que introduzimos uma parte azul transparente debaixo da tecla. Além de iluminar o produto, a transparência torna-o mais delicado, criando uma verdadeira personalidade. Todos os produtos estão disponíveis em três cores neutras. Além disso, selecionamos uma paleta complementar de cores de placas que se associam entre elas e estão em harmonia com os ambientes nos quais os produtos serão instalados. Para mim, a Piau Plus é um excelente exemplo de projeto onde a simplicidade, combinada com alguns detalhes refinados, cria um design diferenciado. Obrigado. 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 Obrigado.